Olha, quem já foi assaltado sabe a reação que o corpo tem. O coração dispara, acelera, aquela palpitação. É um momento de realmente muito desespero. É isso que acontece quando você é assaltado. Nos últimos dias, uma idosa morreu e duas mulheres passaram mal, enquanto eram roubadas. Uma delas chegou a desmaiar. A adrenalina liberada pelo corpo é tão grande que pode ser fatal se a pessoa tiver algum problema de saúde. No Campo Limpo, zona sul de São Paulo, a ação criminosa terminou de maneira trágica para uma mulher de 60 anos. Dona Maria morreu enquanto era assaltada. A cozinheira voltava para casa com familiares quando uma moto se aproximou. Dois homens anunciam o assalto. O grupo entrega os pertences e, aparentemente, os criminosos vão embora. Mas pouco depois, eles retornam e obrigam as vítimas a desbloquearem os celulares. A carga emocional foi tão grande para Dona Maria que ela sofreu um infarto. A Larissa está grávida de nove meses. Ela e o marido passaram por um momento difícil ao serem abordados por dois criminosos de moto na zona leste de São Paulo. Jogou a moto em cima de nós. Aí eles pediam as coisas, né? Falou para o celular. Aí peguei, tirou o celular do bolso e passei. Deu o meu celular de boa. Na hora eu fiquei muito assustado. Esse vídeo mostra o casal sendo abordado pelos dois assaltantes. A dupla chega de moto, impede a passagem da Larissa e do Charles e anuncia o assalto. Nervosos fazem ameaças e roubam os celulares e os cartões bancários das vítimas. Larissa sente a emoção. A carga de adrenalina sobe e ela entra em desespero. Enquanto isso, vizinhos escutam o barulho e saem para ajudá-la. O marido corre para pedir socorro. O sentimento foi de raiva, né? Porque eles viram que eu estava gestante. Porque todo momento eu falei, dá pelo menos o documento da minha filha. Só quero o documento da minha filha. Pode levar o celular, carteira, o que for. Só quero o documento da minha filha. E nem isso eles não ligaram, né? Em Curitiba, no Paraná, uma idosa desmaiou ao ser ameaçada por um assaltante. O homem entrou no comércio e se passou por cliente. Veja que ainda encosta no balcão e é atendido por duas pessoas. Uma delas, a idosa que aparece com o neto no colo. Quando o criminoso anuncia o assalto, a mulher não resiste e desmaia. Enquanto isso, o bebê é amparado pelo funcionário. E o assaltante continua a ação, sem se importar com a mulher caída no chão. Nosso organismo, ele se adapta ao meio que ele está inserido, né? Tem hora que a gente precisa dormir, relaxar. E tem hora que a gente precisa correr, fugir, se proteger. Então, o nosso organismo precisa se adaptar a todas essas situações. A adrenalina é um hormônio que apresenta diferentes ações no organismo das pessoas. Ela faz crescer a pressão arterial e acelera o ritmo do coração. Também por causa da adrenalina, a taxa de glicose no sangue aumenta, fazendo subir o fluxo sanguíneo em algumas áreas e reduzindo em outras. Isso é uma defesa do organismo para que nada de pior aconteça. Então, a proteção do organismo. É como se ele ativasse o reset e iniciasse novamente, né? Com uma menor carga daquela substância.